... para o Vila Nova, o gol do Wagner Love aos 38 minutos do primeiro tempo. Vem a bola, tá rolando. Vou para o ataque. Chega escorando o Daniel Marcos, pressionado por trás pelo Richard, bola regua a dois. E aí vem o Vila, olha o Elias, deslocado, girou, bateu, Karik! E aí Elias na batida do escanteio, não dominou Alain Mineiro, sobra o Richard. É que a defesa do Corinthians está louca para entregar a rapadura, né? A cada ataque do Vila, um Deus nos acuda na defesa do Corinthians, está dizendo aqui o GG William pela hashtag Vila Verso. Trabalhando o Gabriel com o Daniel Marcos. Gabriel, João Celério, Daniel Marcos, além do Janderson, jogadores. Você vai acompanhando a partida aqui no Sport TV, vai participando com a gente, mandando a sua pergunta para o céu. Daniel Marcos, João Vitor, traz o Marlon ali, o camisa 13 do Corinthians. Agora sim, João Vitor, a perna apertado pelo Ramon. Abra a jogada na beirada do campo para o Daniel Marcos. Janderson, acelera, tenta puxar o contra-ataque para o Corinthians. De novo. Você vai curtindo aqui no Sport TV. Mas é um momento muito complicado para quem é muito jovem. E o Cláudio Amaral está perguntando aqui para você, o Sérgio Xavier. Vamos acompanhar esse ataque aqui do Sordosa. Movimentou a bola, Janderson passa ali na ponta, Daniel Marcos. O Corinthians trocou todo mundo no intervalo, mas o Botafogo também trocou todo mundo. O Roberto Cavallo trocou quase todo mundo, trocou oito, nove. Wesley Mato jogou lá para o tumulto, sobe Jussani. Brigou, chegou, tirando o Daniel Marcos, afasta. Dois dos torcedores, de lado a lado. O Belice Mazima sabe sair jogando, né? E ele parece às vezes tão tímido, tão desinteressado, né? Tocando a vida, né? Obviamente, né? É um bom resultado no jogo de hoje. É, é. Sori lateral da seleção da Argentina. Teve grande destaque no futebol brasileiro. Dezá aí na volta do Corinthians ao Campeonato Brasileiro. O Vila tem clássico contra o Atlético. Depois joga contra o América Mineiro e o Coritiba na sequência. Vamos chegar a 42 no segundo tempo em Goiânia. Serra Dourada. Para o meio, atrasou, Sornosa. Tocou para o Daniel Marcos. É. O Regis estica para o Daniel Marcos. Ganhou na dividida, botou à frente. Chega na bola, Regis espera a devolução. Bola recuada para o Gabriel Vechário lá. Aí voltou. Voltou por conta da boa vontade da arbitragem. E o próprio Vila. Tem Daniel Marcos na lateral. Recebe. Estica à frente para o Janderson. Virou o corpo, tentou partir. Com a 19. Foram quatro alterações do Vila Nova. O Gaston Filho. Lançamento pelo alto. É o Humbertira de cabeça. Bola volta, dominada pelo Daniel Marcos. Sornosa. Toca a bola na ponta para o Daniel Marcos. Regis. Estou curioso para ver o que vai acontecer com essa bola nova. Está fechado o time Colorado. Aí o domínio do Daniel Marcos. O Vila adianta, sobe a marcação. Pressiona o Corinthians aqui no campo do time paulista. Vai brigando ali por baixo. Já vamos completar 49 minutos. Regis. Lance individual. Tentou o toque. Que a bola rebateu. Foi lá para a área. Rafael. Rafael. Eu não sei. Obrigado.